Você já se sentiu preso em um ciclo de escassez, onde cada passo em direção à prosperidade parece estar bloqueado? Bom, eu já estive lá e sei bem como enfrentar as barreiras que o impedem de alcançar os seus sonhos. Eu costumava lutar contra a escassez todos os dias, mas então eu descobri algo muito poderoso. A chave para a verdadeira prosperidade está dentro de nós mesmos. Olá, eu sou a Erenice Frango e sei exatamente como é estar neste lugar, mas sei também que isso não precisa ser para sempre. E é por isso que eu estou aqui para te convidar para o Detox de Escassez. Você está pronto para se libertar do medo da escassez? Pronto para abrir as portas para uma vida de abundância e realização? Então junte-se a nós neste programa transformador. Durante essas três aulas gratuitas, eu vou compartilhar com você tudo o que aprendi na minha própria jornada de superação. Vou te guiar através de técnicas poderosas para se desafiar a desconstruir crenças limitantes, abrindo espaço para uma nova mentalidade de abundância. Vou te explicar como eu deixei de ser apenas uma dona de casa em depressão e hoje estar à frente de milhares de pessoas conduzindo com os meus conteúdos, entregando renovação, transformação. E você pode fazer parte desta equipe, desta família que escolheu se transformar de dentro para fora, para mudar a sua energia, mudar a sua vibração e atrair exatamente aquilo que você deseja. Não perca esta oportunidade de mudar a sua vida. Inscreva-se agora mesmo no Detox da Escassez e dê o primeiro passo em direção ao seu futuro brilhante. Vamos juntos alcançar a prosperidade que você merece.